48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso do Parque, ganha-me nada, atendendo para vocês, ETS2, e estou aqui na minha carreira, novamente, na minha carreira aqui, e hoje galera, estou aqui para pegar uma carga aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, F6, vamos começar essa viagem aqui, que ela hoje é um pouco comprida aí, eu já mostro para vocês, vamos entrar aqui dentro do meu caminhão, eu estou com um DAF, Então, é um DAF, um XF, né, Super Space, 460 cv, e é isso, tá, maneiro, então vamos seguindo aqui nesse viagem, é o seguinte, eu não estou conseguindo muita carga, acho que eu estou indo, Eu não estou conseguindo carga, para o RBR aqui, é, tipo, eu estou aqui em São Paulo, aqui no RBR, mas não estou conseguindo carga aqui para o mapa do RBR, para o Brasil, não estou conseguindo carga para o Brasil, Então, eu peguei uma carga aqui, mas é só ir lá entregar para ver se muda, porque geralmente em Calais tem mais opção para o Brasil, eu não sei como é que é ir certo, mas geralmente em Calais tem mais opção para o Brasil, É, porque lá é porto e tal, o negócio é um pouco muito louco lá, mas, é, eu vou seguindo aí galera, é, eu não vou sair, ficar saindo do Brasil toda hora aí, é, É, só para mim pegar umas cargas brasileiras aí mesmo, quer dizer, para mim pegar umas cargas no Brasil, na verdade, A pegadinha na carga no guarda-rei ali, mas está tranquila, é, volto sempre aí, né, a plaquinha de São Paulo, da saída aí, É, mas galera, é, eu fiz a live esses dias aí, eu jogando um pouquinho aí, direto para fazer um live, tem meu canal aí na descrição, Nos canais parceiros, tem, tem um monte de canal parceiro aí, um monte não, tem um canal parceiro aí, falta o do Drago, mas, depois eu coloco aí, É, tem, tem o meu canal aí de lives aí, vão lá, se inscrevem lá, eu estou fazendo live, tentando fazer um live direto aí, De vez em quando não rola aí, por causa da internet mesmo aí, está bem ruim, de vez em quando não acontece aí mesmo, Mas, eu vou tentar me levando aí, fazendo essas lives, para, para interagir mais com vocês, eu estou sentindo aí que estão meio desanimados, Na, na, nos vídeos aí, vocês, vocês estão comentando e tal, estão agradecendo, estão falando que o vídeo está ficando massa, Mas, eu quero que vocês interajam mais no canal, na page, nos, nos dois canais na page, né, E, tudo quanto é bagaceira aí, eu quero a ajuda de vocês, entendeu? Achei que estava baixo o som do jogo, é, está baixo sem falta a live, esqueci de erguer, erguer, é, Mas, galera, eita, peraí, é, eu vou tentando fazer um vídeo melhor, cada vez melhor aí, para vocês, Mas, eu preciso muito da opinião de vocês, entendeu? Eu preciso muito da opinião de vocês aí, para vocês falarem, ah, ficou bom, ficou mais ou menos, ficou ruim, ficou muito ruim, entendeu? Então, eu preciso dessa opinião de vocês aí, porque, é, o vídeo é para vocês, e, eu acho que, sendo que o vídeo é para vocês, Eu acho que tem que ficar bom no gosto de vocês, entendeu? Eu sei que muita gente aí, gosta daqueles vídeos, daqueles vídeos zoados e tal, tipo, canal do terror biônico, Todos esses paranauê aí, mas, eu não faço vídeo daquele jeito, porque eu não tenho, eu não tenho, não, noção, Porque eu tenho preguiça de editar daquele jeito, você está ficando, é, louco, cara, demora sete horas para editar um vídeo aí, É, eu acompanho muitos canais também no YouTube, eu acompanho muitos canais, vocês podem ver aí na minha lista de inscritos aí, É, eu acompanho muitos canais, eu vejo a edição deles, quando eu vejo assim e tal, que eu vejo, ah, ficou massa e tal, O logo ficou top e tal, eu falo aí, para o cara ficar sabendo, como é que está, eu deixo o meu like, para o cara saber que fez um bom trabalho aí, E, isso não faz mal a ninguém, galera, só ajuda aí, então, é, que eu falo para o Netstalk, que eu falei na minha live já, É, o like é combustível de um YouTuber, entendeu? Like, gostei, compartilhamento, é tudo combustível de um YouTuber, é por isso que a gente está aqui, Porque todos os vídeos que a gente faz, tem o like de vocês, que vocês gostam, que vocês apoiam aí, E, isso que é o bom no YouTube, ter um reconhecimento do trabalho, entendeu? Eu não, não estou aqui por causa de, de um e outros aí, mas, eu estou aqui por causa que, eu gosto disso, E, se fosse aí, se eu não gostasse, eu já tinha parado, com certeza, porque, dá um trabalho, Dá, colocar um vídeo todo dia da semana aí, dá um trabalho, é, que na hora que eu estou gravando de domingo, Eu, não perco uma parte de domingo, porque, não é perdido, porque eu gosto pra caramba aqui, eu já jogo, então, Eu jogo bastante, então, já fica fácil para mim gravar, fica bem legal mesmo aí, mas, Eu vou tentar levando, vou tentar conversando aqui, é, os pais acham que eu sou doido, mas, está massa, Eu não sou, eu sei que eu não sou, Pelo menos eu acho, né? É, vou deixar na banguela aqui, porque, aqui tem uma serrinha, e é, é bom descer na banguela aqui, Eu não vou usar uma grana aqui, né? O patrão falou aí, é, não acelera muito, porque, este caminhão é muito gostoso, é, o patrão é polo nosso, polo nosso, Sei lá que grana, esse sotaque que eu fiz, é, eu falei demais, falei, mas, Maritaca agora, hein? Beleza, agora eu fiquei quieto demais, nossa que risada mais sem graça que eu dei, tá massa agora, uma vez na live eu fui dar um quebra de asa aqui e eu capotei, ali atrás na verdade, foi antes do túnel, foi antes do túnel, aqui não foi, bom galera, eu tô tentando trazer jogos aqui, pro canal Jogos Novos, né, mas, que nem eu falei, eu tô tentando trazer jogos aí, mas eu tenho que saber se vocês gostam ou não pra eu continuar, o celular tá aqui, se eu ver que vocês não gostaram aí do jogo, eu não vou trazer mais não, entendeu, então assim vou, pois não, seu celular tá tocando, tá não, é o despertador, que bad hein, é, bom, é, não postei vídeo aí, eita, eita curva, curva danada, danada, tô correndo demais, e eu não postei vídeo na quinta, na sexta, na quarta, na quinta, na sexta, eita deu lag, é, porque eu fui viajar, olha essa preguiça aqui na quinta da foda, hein, pegueiça foda, isso que eu digo, eu fui viajar, voltei na terça, e segundo terça eu postei os vídeos, porque já tava postado aí, eita que a gente tá andando, ah não, não, não vai passar não, passou já, tá andando agora, é, e agora filhão, hein, é, eu não postei vídeo na, na quarta, quinta e sexta, porque eu não tinha gravado, vai esperar tiozão, pera aí, por baixo no caminhão não, porque, eita, porque eu não tinha gravado, e, sei lá, deu um negócio aí, que eu não, fiquei com vontade de gravar, não tinha jogo pra gravar, como vocês sabem, eu toquei o computador e tal, eu não tinha jogo nenhum instalado, jogo nenhum não, eu não tinha os jogos, os jogos que eu geralmente tenho, pra me gravar, eu não tinha, então daí eu tive que, eu já instalei tudo agora, agora, agora tá tudo, tudo nos trinks, é, mas é isso aí, então, falta mil, quatro, mil novecentos e quarenta quilômetros, mas só que eu vou chegar na balsa ainda, hehehe, eita, vou chegar na balsa ali pra, coisar, ó, quebra-mola, quebra-mola, moleque, ó, quebra-mola, vim, né, nossa, eu parei na frente do quebra-mola, é, galera, esses reviews que eu fiz aí hoje, onze e meia, hoje, eita, patina a câmera, e saiu hoje, onze e meia da manhã aí, é, ele é bem legal o modzinho, eu vou falar um pouco aí, que, ele é bem legal esse modzinho aí, ele não tem muito, ele não tem muita coisa, ele não tem muito equipamento pra ele e tal, ele é simplesão mesmo, ele sai rebaixado e tá por cima das rodas, entendeu, e tem um som massa, é um mercedão, né, e tem um som massa aí, e, eita, a carga caiu, caiu uma roda, né, é, ele tem um som bem legal, eu achei bem top ele mesmo, assim, eu via gravar vídeo com ele, mas eu tô jogando minha carreira, né, eu só tô fazendo review por causa da minha carreira, que eu tô jogando aqui, e se eu não tiver jogando a carreira, fazer um vídeo com certeza aí, eu curti demais o som dele, e é, mas tem um review, no review vocês vão ver um pouquinho aí, do, um pouquinho do mod, né, um gatinho, fica aí, tiozão, olha o cachorro, aqui vai a mola fazendo a pula lá em cima, chegando aqui no porto, então, é, faria, vamos, vamos ver aqui, Santos Pacalais, esse, exatamente, esse aqui, eu vou ver se eu consigo vir pra, 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 ah, esqueci, Paranaguá, vou ver se eu consigo vir aqui no Paranaguá, beleza, vamos, vamos fazer essa entrega aqui, falta quatro quilômetros agora, andamos mais de mil quilômetros, só dentro de uma balsa, atravessamos o Atlântico, na verdade, não sei se é o Atlântico Pacífico, que, que coisa que é essa, esse aqui costuma ser, tem que o para-choque, já bati um para-choque num caminhão meu aqui, reduzidona, hein, ah, moleque louco, beleza, falta quatro quilômetros aí, é, tem que chegar lá e estacionar ainda, né, hum, daí ferra, hein, estacionar não é comigo não, estacionar é quando eles toquem, né, estoque só eu estacionar, mas está aqui é foda nessa cenagem, tá bicho bruto, Bom, galera, eu tô... Parece que tá ficando famoso aí entre os youtubers de novo Youtuber de novo, tá? Não youtuber novo Minecraft aí, o pessoal aí tá jogando bastante de novo Tinha dado uma parada, bastante gente continuou, mas Deu uma parada aí no YouTube Começaram bastante outros tipos de jogos aí Eles tão voltando, eu também vou voltar aí a jogar Eu curto demais jogar em multiplayer O 5 não é tão legal O multiplayer já é mais legal, né? No caso aí, mas não servidor tipo Craftland, Aurora, esses bagulhos assim, entendeu? É mais tipo, abre o ramacho e aqui eu tô entrando Tipo desse jeito Ficou estranho Tipo por ramacho mesmo aí Com servidorzinho pra nós ficar só de boa Tá, essas são, né? Essas cargas que eu tenho aqui, ó É um mod, mas eu não consegui catar elas ainda Essa que eu tô aqui também é um mod É, eu vou estacionar aqui, mas eu tenho que tirar a frente, né? Vamos ensinar como é que a gente não aprende aqui, ó Você pega aqui, ó Tá certo, ó Ó, eu preciso tirar do celular Eita, não Foco, blur Blur Saturação Balanço de porra Não, pode deixar assim mesmo Eita, não Que bad Tira daqui mesmo Beleza Foco e saturação Beleza Beleza Aí, ó Já tá tirada uma print, ó Que sucesso Viu? É bem difícil tirar uma print aí, né, galera? É bem difícil Ficar pra frente um pouquinho Foco em um caminhão Foco em um caminhão Estacionar aqui então Estou na cama de fora mesmo também aí Minha cachorra começou a latir de novo Estaciona, estaciona Mas galera, já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Eu sou muito bom nessa acionagem nele aqui, ó Batei, bateu É, mas eu já vou ficando por aqui mesmo Dá seu like aí nesse vídeo Valeu Já completei uma Não sei porquê, mas compro que uma Até a próxima E... Tchau